E não é que o Fernando e o Sasha finalmente se entenderam, a Laísa tentou investir, mas levou um fora, ficou sem graça, o Gilson foi expulso do quarto. E será que a Delone vai ser solta na próxima semana? Eu vou te contar todos os detalhes e muito, mas muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Junogueira e esse é o canal Já Contei, cheguei chegando pra mais um vídeo babado recheado de muita informação. É agora, é o resumo da festa, tudo que você precisa ficar sabendo, vai ficar sabendo agora, tintim por tintim. Quem disse o quê, por que disse, de onde essa história veio, pra onde ela vai, os desfechos, os desdobramentos e muito mais. Então cola aqui pra você não perder nenhum lance, já deixa o seu like, meta de 7 mil likes pra esse vídeo, tá? Então me ajuda aí, neste sabadão, dia 21 de setembro, nesta manhã, para te trazer todas essas informações, tá? Pois muito que bem. Bom, ontem na nossa live da 7, a gente terminou com o Sasha chorando e abrindo o coração com o Fernando, com quem ele teve um desentendimento desde ontem de madrugada, tá? O Sasha disse que ele estaria na terapia dele, que ele tava tentando entender, que ele estava aprendendo a entender as coisas e as emoções, e que as emoções estariam ofuscando, né, as necessidades que eles têm. E que ele entende tudo o que aconteceu, que ficou mal porque não queria despertar gatilho em ninguém, nem um gatilho também no Fernando, tá? Ele ainda disse que entendia todas as situações da casa, que são feitas de fato pras pessoas brigarem, que tem as pessoas que ele gosta, que ele tem afinidade, que ele vai aconselhar, pra evitar exatamente que as brigas aconteçam e não o contrário, tá? Ele disse assim, ó, você só vai piorar os problemas, você teve uma interpretação contrária à minha e quero que entenda que é genuína. Foi então que ele começa a falar sobre ter repreendido as brincadeiras de flerte que o Fernando fazia com o Gui Vieira. Ele disse assim, olha, eu sinto que tem alguns comportamentos seus que podem não estar sendo legais pra você falar mesmo. Eu não sabia como te falar porque não tem intimidade. O Gui tava incomodado com a brincadeira e não tava conseguindo se expressar porque ele é de boa. Eu quis tentar intermediar e errei, porque eu não tinha que falar nada e tinha que deixar alguém se expressar do jeito dele e vocês se acertarem. Mas acho que poderia demorar um tempo grande e nesse tempo você poderia insistir em fazer piadas que não fossem boas nem pra ele, nem pra sua imagem. O Sasha ainda reconheceu os privilégios dele, falou que é apoiador da comunidade LGBTQIA PN+, há várias outras pautas sociais, disse que sabe que é um homem branco, hétero, que tem uma imagem que não representa nenhuma minoria, que ele não representa, mas que ele tem uma compaixão gigantesca pela causa, por todas as causas. E ele disse que ele não levantaria nenhuma bandeira, porque não é o lugar dele, ele jamais vai falar sobre isso. Ele ainda disse que tem vontade que essas pautas sejam utilizadas no programa da melhor forma possível, tá? O Fernando ainda aproveitou o papo pra aconselhar o Sasha sobre o comportamento. Ele disse assim, olha, um conselho que eu vou te dar, quando uma pessoa chega pra você e fala agora não me dá um espaço, espera ela respirar. E aí o Sasha fala, então, que ele entende que errou, né, mas que quando ele entra e escuta o Fernando falando que ele, né, Sasha, corrói a mente das pessoas, que ouvir essa frase, né, e querer que ele não fale nada era muito difícil. Aí o Fernando tava te provocando, eu sei. Aí o Sasha reforçou que quis pedir desculpas por Fernando, porque viu que magoou ele, que ativou esses gatilhos, e aí ele pediu desculpas também pelas palavras pesadas que fez com o Sasha. E aí o Fernando falou que ficou chateado, né, que tava acordado, que viu, né, que ele viu que ele ficou chateado. E aí o Sasha falou que tem certeza que ele, Fernando, já sofreu muito preconceito, muita discriminação. E aí o Fernando disse que sim, que muitos dos gatilhos que ele viveu nem chegaram a ser muito por conta da homofobia, que foram relacionados de fato à personalidade dele, por ele ser neurodivergente, pela dificuldade de ser aceito pelas pessoas. E ele falou isso, também tem essa questão, ah, você tá incomodando, tá brincando demais. Bom, o papo se encerrou, eles se abraçaram, ficaram de bem, vamos ver quanto tempo eles vão conseguir sem ficar falando mal um do outro pela casa inteira e pra todo mundo. Acho que vai durar, não sei. Qual vai ser o próximo papo que o Sasha vai passar a falar o dia inteiro pra gente? Bom, acho que já tem, eu vou te contar. Enquanto isso, o Zé Love tava de olho nas relações das meninas, tá? Um pouco antes da festa, depois que eles receberam ali as roupas e tal, ele tava conversando com o Zaque e confessou que percebe uma certa rivalidade feminina entre as meninas que tão ali no mesmo grupo. E aí o Zé falou, olha, uma parada que eu vejo só de bater os olhos, quando tem alguém falando, a outra pessoa já vai encarando. Parece que eu vejo uma rivalidade feminina do caramba. E o Zaque, tá, mas tu acha que você é do mesmo grupo? E ele, ó, é a necessidade de ver a roupa, como tá vestida, não sei o quê. E o Zaque, olha, mas isso também é fora daqui, né? Aqui não é só aqui, fora daqui também é assim. Bom, nisso a gente teve, então, a foto histórica do elenco se reunindo. É a primeira foto da temporada com todo mundo junto. Quem será que vai ficar cinza já na próxima semana e eu vou entrevistar o Ano Faro, hein? Vejamos. Bom, daí, minha gente, a Larissa, né, a gente sabe que ela já tava meio afim do Sasha, isso daí já era um babado. E antes do início da festa, a Sueli e a Flora começaram a, né, incentivar o Sasha a beijar a Larissa. Mas ele tava firme que não ia fazer isso. E ele disse pra elas, olha, eu entrei aqui pra ganhar dois milhões, pra sair com uma imagem melhor do que eu entrei. Que imagem? Sacou? Ficar com alguém e criar um relacionamento é um risco que eu não quero correr. Foi o que ele disse. E a Flora respondeu, olha, eu entendo, né, que ela é nova, ela é mais coroa, né, e ele, no caso, é mais coroa. Ele pensa lá na frente, não tem necessidade de pegar alguém e rearte. E ela tem, amiga. Isso lá fora cria entretenimento, cria joguinho. Já é o casal da Fazenda 16. Ela pensa nisso, eu acho. Bom, nisso, a Suelen dá a entender que alguém, minha gente, flertou com ela. Aham. Bom, só que esse papo foi pra lá de confuso, tá? Isso aconteceu bem no início da primeira festa, inclusive, enquanto já tava rolando ali o show do Thierry. E a Suelen tava conversando com o Sasha, eles conversaram bastante tempo. E aí ela deu a entender que alguém da casa flertou com ela, mas a gente não conseguiu captar bem. Ela disse assim, olha, a pessoa que eu tenho lá fora, ele sabe. E o Sasha, ele confia em você pra caramba. E a Suelen, olha, eu também confio muito nele. Se ele fizer alguma coisa lá fora, ele vai se ver com ele. Os caminhos estão abertos pra mim, pra maravilhosidades, e ele vai perder uma mina incrível. Mas também sei que também vou perder um cara incrível. Eu e o Yuri, a gente sempre troca, conversa com ele, com o Jussão também. Ela disse que ainda falou pro Jussão. Ah, Jussão, os amigos dele devem estar acabando com ele porque eu malhei com você. Mas não houve nada de desrespeito. O que falaram pra mim, eu joguei pra lua. Aí o Sasha, tá, mas ele deu algum papo em você? E a Suelen, não, não deu papo. Porque, né, no caso, deu a entender que ele tem microfone, por isso. Mas fez assim com a mão, igual fez com a Flora. Ele não joga, não. Ele não vai se queimar assim de jogar. Aí o Sasha, sei não, né, tem só seis dias. E ela, olha, ainda não. Ele falou uma coisa, que se eu desse uma risada, ele nem sabe o que eu escutei. Ele falou pra mim, pô, você de biquíni ali tomando banho. Eu fico, poxa. Papo de maluco, né? Mas quem será que meio que deu em cima dela, será? Não sei. Bom, aí tava lá rolando o show do Thierry, hackearam-me, hackearam-me. E ele disse assim, ó, quero deixar um recado pra vocês. Arrebentem muito na fazenda, façam essa fazenda ser um programa inesquecível. Eu sei que vocês vão arrebentar, já tão arrebentando, já tão dando o que falar. Chega na internet, só tem vocês. Isso porque vocês entenderam o que tem que fazer. Vocês estão entregando tudo, continuem. Quem disse isso pro Thierry? Ele decorou? Porque não faz o menor sentido, recém começou. Bom, daí nisso o Sasha não quis real a Larissa, tá? A Larissa não desistiu de tentar investir esse romance com o Sasha dentro do jogo. Desde o início ela tá falando isso. Só que a Gisele tava shippando os dois e levou um não na cara direto do Sasha antes, né, que ela tava ali tentando incentivar esse romance. Aí o Sasha falou, eu já expliquei pra Lari. Eu acho ela maneira pra caramba, uma gata, tenho atração por ela, mas coloquei uma regra pra mim nesse programa. Só vou ficar se me apaixonar. Se não, depois a gente resolve. Não vou arriscar dois milhões de reais e a minha imagem. Que imagem, Sasha? Não precisa. Eu já tentei explicar pra Lari várias vezes, já falei pra ela até parar com essas brincadeiras. Se ela não tivesse com essas brincadeiras, eu estaria mais próximo dela. Eu não tô confortável, não fico tentando seduzir ela, zero, zero, zero. Não vai rolar, ao menos agora. Pode ser que daqui a duas semanas, dois meses, aqui fora então, né? Que chato desse jeito, realmente não vai render nada. Ô cara chato! Só que daí a Larissa levou um fora, mas foi um fora categórico. Meu pai, pobre da Larissa. Ela disse que a gente podia fazer um combinado. E o Sasha, que combinado? E ela, ó, a gente separava jogo. E ele não tem como. Não tem como, não existe. Aí a Larissa, tá bom. E ele, ó, já tá muito intenso. É muita coisa para a minha cabeça. Espero que você me entenda. De verdade. E a Larissa, eu entendo. Eu disse tudo bem. E aí o Sasha desabafou. Hoje já me despedacei muito além do que eu queria. Me despedaçar ao longo de todo o programa. Seis dias. Sei que isso é grave, mas não achei que ia passar pelo que eu passei. Eu não imaginava que na primeira semana eu iria chegar no estado que eu estou hoje. Eu não estou aberto, cara. E ela, tá bom? Eu falei, tudo bem. Ele, então, é isso. Espero que você entenda que não é contigo, é comigo a parada. Mas meu carinho por você é enorme a cada dia. Ah, tá bom. Então, Sasha, qualquer coisa eu estou avisando. Não é chato pra um caramba. Olha. Bom, daí as meninas foram para a casinha da árvore. E a Larissa começou a desabafar com a Gisele a respeito disso. E a Larissa, ah, é um encantamento, sabe? Acho que vou demorar a gostar de alguém de verdade. Eu me magoei muito. E aí a Gisele fala pra Larissa que ela está se curando, que ligou pra ela, né? Que ela tinha pavor de pensar nisso. Aí a Larissa falou, pois é, mas eu não fiquei com ninguém. Aí a Gisele fala que a diferença do término dela pro término da Larissa é que ela não terminou machucada. E a Larissa, sim. Que ela teve que se curar pra passar por uma outra fase e ela não. A Larissa falou que esse relacionamento dela que terminou com esse BBB, lembra? Nem era BBB, na verdade. Foi tentativa de casa de vidro. Sei lá, tentativa de puxadinho. Ninguém se importa. E aí ela ficou com ele, só que ela disse que foi um término muito difícil. E aí a Larissa falou, já são dois meses e eu não beijei ninguém. Não me interessei por ninguém. Não transei com ninguém. E a... Dois meses, Larissa. É difícil a vida da solteira, né? Aí a Larissa falou, eu acho o Sasha bonito, mas ele não é o tipo de homem que eu fico. Tu sabe. Padrão, no caso, né? Que é o fortão. Aí a Gisele, mas é que é um outro contexto, né? E a Larissa, mas ele é chamoso, tem alguma coisa nele que me chama atenção. Mas se não der, é isso. Primeiro que eu não vou ficar atrás de ninguém. Eu comecei com as brincadeiras, parei. Se ele tá dizendo que tá aberto, eu digo que tá tranquilo. Se ele quiser ficar, beleza. Mas pode ser que a gente pode acontecer da gente ir conversando, porque não é assim na hora. Tem que ter um charminho. Eu tô bem de boa. A gente tá vendo que tá bem de boa. Se tivesse bem de boa, eu não tava falando lá 50 vezes disso, né? Porque aí depois de falar disso com a Gisele, a Larissa começou a ficar com dúvidas do jogo. E aí a Larissa foi pra festa de volta, continuou conversando com a Gisele e pergunta, será que o Brasil tá gostando da gente? E a Gisele, olha, eu já tinha uma tendência a ficar perto de você. As coisas que eu achava lá embaixo, no caso no paiol, eu só tive certeza aqui em cima. Uma galera que não tem tempero nenhum. A gente fica pistola lá no paiol e uma galera aqui moscando. Cara, você tá na Fazenda, dos maiores realities do Brasil, uma exposição nacional. Apareça. Aparecer não quer dizer que você tenha que brigar. Fale com seus amigos, pula, dança. E aí a Larissa fala que ela fica preocupada com as questões das brigas, porque desde que ela chegou, ela se envolveu em duas brigas. Que ontem ela acordou literalmente brigando com a Babi. Que ontem, no caso, ou hoje, né? No caso que ela tá falando. Acordou e brigou com o Zé Love também. Então que ela tava preocupada. Bom, mas no meio disso tudo, tem inimiga conversando, tá? E essa conversa rendeu. Por quê? A festa não teve exatamente nenhum grande barraco, tá? Mas as meninas foram vistas conversando juntinhas. O que é adversárias, né? Porque tava rolando ali o vai e vem de informações. Do Sacha ser articulador. Se ele era mentiroso. E a Larissa e a Luana revelaram que vão votar na Fernanda ou Babi. Aí a Larissa disse assim, ó, como eu já falei, vocês eram sim nossas opções de voto. Só que aí eu conversei com as meninas e a gente veio de verdade não querendo as meninas. Não sei se vocês concordam. E a gente chegou no consenso e foi isso. E a Luana, ninguém de nós quatro vai. E a Fernanda, que bom que vocês não. Tão vendo, galera? Tão assistindo a gente. Aí a Larissa falou, não é porque tão vendo, é porque eu senti no meu coração de não ir em você. Então ela revelou que as meninas ali que são do grupo contra não vão votar nelas. E a Fernanda, ninguém de vocês foi a nossa opção de voto. Foi a única pessoa, no caso o Sacha, que chegava e falava, ela vai votar em você. E a Luana, ela disse que a única opção de voto delas era quem tentava entrar no grupo delas. Tu acha que é quem que tentava entrar? E a Larissa, olha, não ia ser incoerente de eu falar, ah, eu voto na Larissa porque não tenho afinidade. Aí a Luana, a gente comentou que isso nem existe mais. Que em uma semana de jogo não tem que chegar e falar de afinidade, porque é sem peito. Bom, nisso o Zé Love não gostou de ver nem um pouco a Fernanda misturada e conversando com as meninas a respeito de jogo, né? No caso o Zé Love. Cadê o Zé Love? O Zé Love não gostou. Tava reclamando lá de ter visto as meninas. Então ele não gostou nem um pouco disso, tá? E aí o Zé falou, amanhã nós vamos conversar. Ah, eu não sei o que você tava falando ali o tempo todo. E ela, é, mas... E o Zé, não, mas não é lugar. Até a Larissa veio e sentou ali. Alguma coisa tu tava falando. No caso, é esse o Zé Love falando pra elas. E a Fernanda, elas falaram que vão chamar a gente amanhã pra conversar às duas horas da tarde. Como é que vai saber que é duas da tarde se não tem relógio? Aí o Zé, eu não converso com ninguém deles de novo. Ele falou, a gente entrou num embate, quer ir e pronto. Aí a Fernanda falou, olha, mas eles sabem disso, bom, é que eles tão sabendo. E aí o Zé Love não gostou, olha, se nós tá certo ou se nós tá errado, eu acho que você não tem que ficar conversando com ninguém aqui. Na hora que tava conversando, todas elas sentaram do teu lado, todas. Nós não tem que falar. Hoje tava todo mundo esperando eu sair da casinha. Eu não vou, que se ferre. Por que eles já foram embora? O bagulho deles não é curtir não, o bagulho deles é jogo. Aí a Fernanda, mas o que eu falei, no caso pras meninas, é que eu não tenho medo delas me colocarem na roça. Aí o Zé aqui é, mas tu tá falando muito de jogo com elas. E o Zé, se é apilhada, apilhada é você, tudo bem, mas aqui uma hora a gente não pode ser, a gente tem que ficar ligado. Aí a Fernanda, então alguém me puxa, porque eu não consigo não ser eu, no caso de conversar com as meninas. E aí o Zé fala, olha, as meninas falaram com elas, que querem conversar com elas, que ela falou, o Zé Love fala pra Fernanda, eu juro pra vocês, se vocês forem eu tô fora da parada. Se eles vêm conversar comigo, eu falo, não quero conversar com vocês de jogo. Aí o Zé, eu fui o cara que tive mais embate com eles e não me arrependo de nada. Eu não tô preocupado em quem eles vão botar, até porque, de qualquer forma, a gente vai pra roça. Se eu dou munição pra eles, eles vão ter mais motivo pra falar deles ao vivo. E aí o Zé que falou pra Fernanda que ela não tinha que conversar, que toda hora ela abria a boca pra falar com alguém do jogo, que o jogo é só eles, que se não tiver eles, acabou, não é pra falar de jogo. E aí o Zé também fala pra Fernanda, se eles tivessem me ofendido da forma que ofenderam você, eu queria que eles se ferrassem e se explodissem. E a Fernanda, tá, tá bom, desculpa, desculpa, eu não queria falar. Ele, olha, eu entendo a sua desculpa e aceito, mas não dá mais. Os únicos que vão entrar na bala por você é a gente, ninguém vai entrar. E aí o Zé falou que já cansou disso, que ela só consegue entender o que o Zé falou com o Sasha e a Júlia, porque tava dando brecha, que quando o Sasha veio conversar, ele termina a conversa, que se ficar dando brecha, eles vão ir lá pra cima, e que não é ter sangue de barata, mas tem que ser inteligente, tá? Aí a Fernanda contou o que aconteceu, né, que começou a conversa, aí veio o Fernando, a Flor, a Camila, aí já pegaram a Babi, e aí falaram a gente ia votar em você. Aí o Zé, quem é Fernando? Por acaso ele veio falar com você? Ele veio falar de quando deu ruim com a galera? A gente tava sentando chumbo grosso desde antes, o problema é deles. Para com isso, não abre o jogo com ninguém. Daí eles começam a falar que tem gente que vai querer ver o circo pegando fogo, mas que se eles continuarem no papo de perseguição ou perseguir, eles tão puxando o bonde, e que era dia de festa. Ele disse assim, ó, eu vi a Suelen curtindo e não vi você curtindo. Aí o Zé, com todo respeito a ela, ela fez um baita VT ali, mas você acha que eu vou sair de ruim? Aí a Fernanda, isso tá me deixando bolada. E ele não é te deixando bolada, eu tô te falando a verdade. Daí a Fernanda começou a chorar. O Zaque disse que os adversários não têm o mesmo coração que eles têm. E falaram que eles sempre vão se defender entre si, que não é pra Fernanda ficar conversando com o grupo adversário. Bom, nisso, festa acabou, todo mundo entrou, e o Gilson foi praticamente expulso do quarto por uma das peoas, tá? Que pediu pra ele ceder a cama pra viver. Como é que foi? Logo depois da festa, uma pessoa repetiu incessantemente pra ele ceder a cama pra viver, por ela ser mais velha. E aí o Gilson falou assim, ó, olha, eu não vou entrar em conflito porque eu não quero guerra, eu não vou arrumar briga com o inimigo, só que imposição não é o mesmo que permitir ou concordar. Aí o Zé falou, elas impõem o que é confortável pra elas, elas cederam pra alguém, não cederam pra ninguém. Aí o Gilson falou, acho que é isso, o jogo mudou. E o Zé, ela não tem um negócio de pedir não, aí se você retruca, você é machista, macho escroto, eu também nem quero mais conversa com esse povo. Quando tiver que apontar, aponto e pronto. E o Gilson, então tá, eu também. Eita, rendeu, né? Bom, daí, minha gente, durante a madrugada, o Zé que deu a opinião dele sobre o Gilson ter cedido essa cama pra viver, e ele disse assim, ó, é um direito de vocês dormir na cama, porque de manhã, no primeiro horário, é vocês. Independente do que seja, sabe o que você faz? Pega suas coisas, se deita na cama e dorme. Quem for se virar com o horário, se vira lá, porque amanhã o primeiro horário é o de vocês. E aí, Luana, amanhã vamos priorizar o povo que vai trabalhar. Aí, agora de manhã, tocou o sinal, aquela coisa toda, e o Gilson teve que cuidar da vaca, do touro e do bezerrinho, tá? Lembrando, minha gente, que eles perderam tudo, tá? O Albert, o Gilson, a galera, teve que dormir na sala, sem edredom, sem lençol, sem travesseiro. Tiveram que se ajeitar, menina, com o que tinha. Perderam tudo. Tavam lá, atirado. Eita, nós, o babado. O babado foi completo. Ficaram lá sem nada, completamente atirados. Eles perderam tudo, tá? Aí, quem que ficou no sofá da sala? Zelove, Yuri e Gui, tá? O Cauê, que é o menino kawaii, tava deitado em um edredom no chão. O resto, tavam se espremendo lá nas camas e no quarto também, tá? Foi isso que aconteceu aí no pós-festa. Pois muito que bem. Inclusive, o Cauê, kawaii e a Raquel tavam combinando de fazer uma minissérie pro kawaii dentro da fazenda. Então, tá bom. Bom, agora vamos falar de um babado aí que não é da fazenda, mas rapidinho pra falar. O Ministério Público pediu novas diligências da operação que prendeu a Deolane e recomendou substituir a prisão dos investigados por outras medidas, tá? O Ministério Público de Pernambuco informou ontem, sexta-feira, que decidiu pedir a realização de novas diligências nas investigações da operação Integration, que prendeu a Deolane e outras pessoas no início de setembro. A instituição recomendou também substituir as prisões preventivas já realizadas por outras medidas cautelares. A manifestação do Ministério Público do Pernambuco foi feita por meio de uma nota divulgada na noite de ontem, sexta-feira, dois dias depois da Polícia Civil anunciar que concluiu o inquérito e que remeteu o relatório sobre as investigações para o Ministério Público. O caso está sendo analisado pela 25ª Promotoria de Justiça Criminal da capital, com o apoio do Grupo de Atuação Especial do Compartia ao Crime Organizado. De acordo com o Ministério Público, a medida tem como objetivo esclarecer de forma convincente os fatos sobre investigação e individualizar de forma clara a conduta de cada um dos investigados. Segundo a instituição, o pedido de novas diligências não prejudica a manutenção de algumas medidas que já foram tomadas e que devem ser mantidas em ações de buscas e apreensão de bens e valores. O Ministério Público disse ainda que recomenda a substituição das prisões preventivas, levando em consideração que as continuidades das investigações podem estender a prisão dos suspeitos a ponto de provocar um constrangimento ilegal. Segundo o blog do jornalista Ricardo Antunes, o julgamento vai acontecer na próxima terça-feira, dia 24. Ou seja, lá pela quarta, muito provavelmente, a Deolane vai ser solta. E por quê? Porque agora eles, então, já fizeram todas as investigações, vão poder seguir adiante e aí não faria muito mais sentido eles continuarem presos. Entendeu? Então parece que Dona Deolane vai ser solta. A Lili vai cantar. Bom, ainda falando sobre notícias, o lance é o seguinte, tá? O X Twitter indicou ontem, sexta-feira, a advogada Raquel de Oliveira Vila Nova como sua representante legal no Brasil. A indicação acontece depois do Xandão, né, do Supremo Tribunal Federal, dá o prazo de 24 horas para que a rede social comprovasse que nomeou os responsáveis legais da empresa. O prazo para que o X comprovasse essa legalidade da representação se encerrava exatamente ontem, sexta. A rede social está bloqueada aqui no Brasil desde o dia 30 de agosto por descumprimento de determinações judiciais, tá? Mas o que ainda falta ser cumprido? Na junta comercial, para que o X esteja de fato no país, documentos do registro na junta comercial devem ser apresentados. E o Alexandre de Moraes impôs uma nova multa de 5 milhões à rede social por ter burlado o bloqueio judicial que impediu o funcionamento no Brasil, tá? Vale lembrar que a plataforma alterou seus endereços de IP após uma atualização, o que permitiu que alguns usuários acessassem o serviço mesmo com a proibição vigente, tá? Além disso, o X precisa comprovar que deixou de hospedar seu endereço eletrônico nos servidores do Cloudfair, que é aquela empresa norte-americana especializada na segurança de sites. Ele precisa voltar ao sistema anterior que usava IPs específicos e passíveis de bloqueio, tá? O Xandão determinou a suspensão imediata dos IPs do X do Cloudfair, Fastly e Edge Juno. Babado. Será que vem aí? Tô esperando que sim, tá? Bom, tô de olho em tudo isso e muito mais e volto ao vivo meio-dia. Deixa seu like. Até daqui a pouco. Fui. Fui. Fui.